Muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao ciclo de Seminários Internacionais de Estudos Pombalinos. Duas boas-vindas ao Sr. Professor Nuno Palma da Universidade de Manchester, agradecendo a sua disponibilidade e generosidade para hoje fazer a conferência neste ciclo de seminários. Sobre um tema tão interessante, na sua qualidade das pessoas têm história económica, que nos vai falar sobre a relevância das transformações políticas e económicas no século XVIII para compreender a macroevolução da história económica portuguesa. Portanto, agradecemos a sua disponibilidade. Damos as boas-vindas a quem aceitou participar neste evento, quem está aqui no Salão 9 da Universidade Aberta presencialmente e quem nos acompanha via telemática, desejo todos uma boa sessão. E passo a palavra à minha colega, a Dra. Madalena da Costa Lima, que vai apresentar o nosso orador e coordenar esta sessão. Começo por saudar todos os presentes à distância nesta sala e por agradecer novamente ao Sr. Professor Nuno Palma por ter acedido tão gentilmente e prontamente a participar em mais este Seminário Internacional de Estudos Pombalinos. O Professor Nuno Palma é investigador na Universidade de Manchester, fez o seu mestrado e o seu doutoramento na London School of Economics. O mestrado foi em Economia e depois no doutoramento houve uma inflexão para a história da economia. E é nesta perspectiva que não se esgota nos meros indicadores económicos, mas que tem um alcance mais profundo na história da cultura e que ultrapassa até o século XVIII, para conseguirmos perceber um bocadinho o alcance das políticas pombalinas, é que o convidámos para ter aqui hoje connosco. E passo para lhe deixar a palavra. Muito obrigado. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos então falar desta situação. Eu vou começar por dizer que na segunda metade do século XIX, Portugal era o país mais pobre da Europa. Pelo menos era o país mais pobre da Europa ocidental. E é neste contexto que temos de perceber muitas das coisas que se passam, do meu ponto de vista não só na segunda metade do século XIX, como também já no século XX. Quando nós olhamos para o produto interno bruto em preços constantes, ou seja, quando nós temos um valor em preços constantes, esse valor pode ser comparado no espaço e no tempo. A grande vantagem de ter um valor em preços constantes é que nós podemos comparar diferentes países, mas também podemos comparar diferentes momentos do tempo. Temos de comparar qual é o nível de rendimento português no século XVI com o século XVIII, Portugal, por exemplo. Ou também podemos comparar Portugal no século XVIII com a Inglaterra no século XVIII. E o Banco Mundial, em 1990, definiu a linha de pobreza como ganhar um dólar por dia. Um dólar por dia em preços de 1990, quem tivesse isso ou menos, era um pobre. E, portanto, a linha de pobreza ou de subsistência que é utilizada nos estudos de comparação internacionais é esse, é cerca de 400 dólares por ano por pessoa. Porquê 400 dólares por anos por pessoa? Porque seria, um dólar por dia por pessoa seria cerca de 365 dólares. Mas depois, todas as sociedades não vivem mesmo na subsistência. Nem todos são pobres. Há sempre uma elite que tem um bocadinho mais. Sejam os reis, os nobres, a aristocracia, o clera, etc. E, portanto, dando esse espaço distribucional para algumas pessoas que têm um bocadinho mais do que um dólar por dia, uma sociedade na subsistência é isso. É uma sociedade em que grande parte da população ganha um dólar por dia e em que há uma elite que ganha um pouco mais e daí chegar aos 400 dólares por dia. Portanto, na literatura internacional, em geral, considera-se 400 dólares por dia uma sociedade que está mesmo na subsistência, está mesmo no limiar da sobrevivência física. Quase nenhuma sociedade, em termos históricos, está mesmo no limiar da sobrevivência. Ou seja, se de repente a colheita não corresse tão bem, começava tudo a morrer à fome. Sempre existiram fomes. Mas, normalmente, as sociedades não estão muito próximas da lua em meados. Estão um bocadinho acima. Por exemplo, Portugal, em meados do século XIX, tinha 923 dólares por dia, em preço de 990, por pessoa. Ou seja, tinha cerca do dobro do que se considera subsistência. Tinha um nível de rendimento por pessoa próximo do que os países mais pobres do mundo têm hoje. e, portanto, esta situação, no entanto, era uma situação que em meados do século XIX, Portugal era o país mais pobre da Europa toda, já em 1850. A Europa Ocidental compara-se com, por exemplo, a Inglaterra, 2.718 dólares por pessoa por dia, a Holanda, 2.300 e tal, a Alemanha, os territórios que vêm a ser Alemanha, isto não é a Alemanha política, é a Alemanha geográfica, 1.500, França, 1.600, por aí fora. Mas esta situação não tinha sido sempre assim. Quando nós andamos para trás há alguns séculos na história, nós vemos que, mesmo em finais do século XVIII, Portugal já começava a estar bastante atrasado, metade do rendimento por pessoa do que tinha, menos de metade do que tinha a Inglaterra ou a Holanda, mas quanto mais para trás andamos, menor é o atraso relativo de Portugal. E, na verdade, quando nós chegamos, por exemplo, a meados do século XVII, Portugal está numa situação muito próxima da Inglaterra. Não há diferenças significativas do rendimento por pessoa da Inglaterra e Portugal em meados do século XVII. Há em relação à Holanda, mas não em relação à Inglaterra. Este tipo de evidência vê-se não só pelo produto por pessoa, que eu vou explicar a breve termo como é que é calculado, mas também se vê em indicadores alternativos, mas que são indicadores que também podem ser utilizados. Por exemplo, as alturas das pessoas. Vocês veem neste gráfico que os portugueses, no século XX, são o povo mais baixo da Europa toda. A altura média dos portugueses é cerca de 1,64m para os homens, em 1900. E é o povo mais baixo. São mais baixos que o resto do sul da Europa, mais baixos que a Europa do leste, e mais baixos que a Europa central e do norte. Mas esta situação não tinha sido sempre assim. Quando vocês veem, em princípios do século XVIII, as alturas médias dos portugueses eram próximas das alturas médias dos outros europeus todos. Portanto, o que nós procurámos fazer, numa primeira aproximação ao problema, é não estar muito presos a um momento da história em particular, não estar muito presos a divisões politicamente determinadas sobre quais são os períodos e qual é o nosso período ou o período do vizinho, e ter uma metodologia que pudesse ser utilizada, aplicada a toda a história, em particular à história do período moderno e do primeiro deputado do século XIX, para conseguir reconstituir o rendimento por pessoa. E também a população, utilizando métodos diferentes. E, portanto, foi isso que nós fizemos. Neste caso, o Jaime Reis está ali sentado atrás, e eu, no caso do PIB, por pessoa, e no caso da população, também com mais um coautor. Eu já vou falar dos coautores destes vários papers. Portanto, agora, a questão aqui fundamental é, quando é que Portugal voltou a ter um nível de rendimento por pessoa igual ao que teve em meados do século XVIII? E aqui pode ser surpreendente a resposta, porque Portugal só voltou a ter um rendimento real por pessoa igual ao que já tinha em meados do século XVIII, já no século XX. É só já em finais da década de XX do século XX que Portugal volta a ter um rendimento real por pessoa igual ao que já tinha tido no século XVIII. Portanto, ou seja, toda a história de Portugal, a partir da segunda metade do século XVIII e do século XIX, só pode ser descrita como um absoluto desastre. E essa história é desastrosa não só em termos absolutos, em termos por falta de crescimento da economia por pessoa, há crescimento populacional, mas esse crescimento populacional está a comer todo o crescimento e a mudança tecnológica que esteja à vida e há momentos de produção que estão a ser comidos para o aumento da população. Mas essa desgraça que foi o século XIX também se verifica em relação a outros países da Europa, porque neste período em que Portugal não está a crescer ou está a crescer pouco em termos absolutos, que é o que acontece na segunda metade do século XIX, outros países da Europa estão a ter revoluções industriais, estão a ter industrializações aceleradas, estão a ter grande progresso na afabetização da sua população e Portugal está a ficar completamente para trás em todas essas mudanças. Portanto, depois desta introdução eu gostaria de começar por dividir a pergunta aqui que eu quero fazer hoje e que eu quero levantar hoje em duas partes. A primeira é porquê que Portugal falhou, porque isto é indiscutivelmente um falhanço, o século XIX para Portugal, mas nós para podermos responder à pergunta de porquê que em termos de desenvolvimento económico Portugal falhou, temos primeiro de responder à pergunta quando é que Portugal falhou, com algum detalhe. Porque sem esta não podemos responder a outra com nenhuma credibilidade e daí este esforço de quantificação. Só depois de responder a esta com alguma credibilidade é que podemos então responder, tentar levantar algumas hipóteses causais sobre porquê que Portugal falhou. Portanto, esta é a motivação do que eu quero dizer hoje. Portugal era o país mais pobre da Europa já em meados do século XIX. Mas isto não tinha sido sempre assim, como eu disse. Quando vamos ainda mais para trás no tempo, em finais da Idade Média, Portugal até era um dos países mais ricos em rendimento per capita da Europa. Mais ricos e mais tecnologicamente avançados e cientificamente avançados. Portanto, alguma coisa correu bastante mal em Portugal. Primeiro correu mal quando pensamos no período da Era Moderna como um todo, mas depois correu particularmente mal no século XVIII. E isso vai ter implicações importantes para o século XIX. Portanto, no fundo é isto que eu quero aqui abordar. O que é que explica a trajetória de longo prazo da economia portuguesa desde a Idade Média? A hipótese que eu vou defender é que existiu o que na literatura de desenvolvimento é conhecido como uma maldição dos recursos naturais. Uma maldição dos recursos. E, portanto, eu vou defender que essa maldição dos recursos teve duas manifestações. Teve uma manifestação económica e teve uma manifestação política no século XIX. E que teve tudo a ver com o ouro do Brasil. E essas manifestações económicas e políticas, afirmo eu, são a causa fundamental do atraso económico do país no longo prazo. São um pouco como se pensarem um exemplo equivalente aproximado, seria, por exemplo, a Venezuela, nas últimas décadas. Um país que o contrafatual é, sem o petróleo todo, seria hoje um país mais rico ou menos rico. E há bastante consenso na literatura de desenvolvimento que seria um país mais rico, sem aquele petróleo todo. Portanto, ter mais recursos não é necessariamente bom para uma economia. E podemos explicar porquê. E quais são os mecanismos. Alguns são económicos, outros são políticos, através dos quais ter recursos dessa natureza pode dar cabo de uma economia. E, portanto, agora, o que eu vou dizer é que foi essa a causa fundamental. E essa causa, e a informação que nós agora temos em termos quantitativos históricos, pode rejeitar outras causas que existem e que têm sido apresentadas na literatura ao longo de décadas, na literatura portuguesa e não só. E eu vou tentar rejeitar cada uma dessas outras causas de forma sistemática. E depois, se houver tempo no fim, mas penso que talvez não haja, eu posso falar como um epílogo porquê é que depois Portugal, no século XX, já conseguiu, de facto, arrancar na direção do crescimento económico moderno, na segunda metade do XX. Agora, o que eu quero aqui, então, antes mesmo de começar, é dizer o que é que, do meu ponto de vista, não importou, não teve importância. Ou pelo menos, e o argumento é um bocadinho mais subtil do que não teve importância, pelo menos foi endógeno à situação económica e política. Ou seja, há questões que podem ser importantes, mas elas próprias são explicadas por fatores mais fundamentais. E quando é assim, esses fatores mais fundamentais é que são mesmo importantes. Um exemplo muito simples é a questão da educação. Não há dúvida que, quando chegamos ao século XIX, Portugal está numa situação educativa, de atraso educacional, por exemplo, em termos de taxas de alfabetização, absolutamente, excepcionalmente má. Cerca de 10% da população sabia ler e escrever em meados do século XIX, e em princípios do século XX, ainda são só 75%, 75% são analfabetos. E isso é uma situação de imenso atraso em relação a outros países europeus. Especialmente vai-se tornar-se um imenso atraso relativo na segunda metade do XIX. Mas essa situação em si não é o fim da história, porque alguma coisa tem que explicar porque é que Portugal estava nessa atrasa educativa e outros países não tiveram ou conseguiram recuperar. Todos partimos da mesma situação parecida no século XVIII. Portanto, essa é uma situação, é um mecanismo, mas não é uma causa profunda. A causa profunda tem de ser de outra natureza. E é isso que eu quero dizer quando eu disser que um fator é endógeno. Ou seja, por exemplo, os fatores que do meu ponto de vista não são importantes foram o tremor de terra, no 755, ou pelo menos esteve com algumas consequências políticas que podem ter sido importantes, mas não foi ele em si o que foi importante. As invasões francesas não são importantes, porque já vem tarde demais. Quando acontecem as invasões francesas, a economia portuguesa já está em queda há décadas, já está em declínio há décadas. Fatores estruturais, como a religião católica, eu penso que também não é particularmente importante, ou pelo menos mais uma vez é endógena. O tipo de, na prática, a manifestação que tomou a religião católica a nível das instituições, não a nível micro, da cultura individual, mas a nível das instituições, essa parte é endógena, a situação política geral. E depois, a questão da capacidade baixa do Estado, um Estado que não é capaz de levantar impostos suficientes para levantar exércitos, para dar bens públicos, para construir infraestrutura, para criar a ligação nos mercados, não é verdade. E nós vamos quantificar que o Estado não tinha capacidade fiscal baixa em Portugal, em termos comparados para a época. Portanto, antes então, tudo isto foi uma só uma introdução, provavelmente já acabei o tempo todo e me dei já para a pergunta e nem falar a questão dos detalhes, mas eu quero dar crédito a quem é devido crédito. Este trabalho não foi feito por mim sozinho, foi feito com uma série de coautores. A pessoa com quem eu mais coaltorei, com mais dos trabalhos que aqui foram feitos, foi feito com o professor Jaime Reis, está ali sentado atrás, mas também com todas as outras pessoas que vêm aqui neste slide e, portanto, todos eles merecem crédito pelo crédito hoje. O Renato também está aí sentado, não sei onde, também está aqui na fotografia. Portanto, como eu disse, a comparação da economia portuguesa, o que é essencial perceber é que a economia portuguesa não teve uma performance macroeconómica muito má até o século XVIII. E mesmo na primeira metade do século XVIII não foi assim muito má, comparado com países como a Inglaterra ou como a Espanha, por exemplo. Agora, tudo isto, eu sei que para quem venha da história tradicional ou convencional, estas coisas podem ser um bocado estranhas. Como é que nós sabemos isto? O PIB do século XVIII, o PIB do século XVI, pode ser uma coisa, se calhar é inventado esse PIB. E eu gostaria de esclarecer e de assegurar que estes PIBs não são inventados. em primeiro lugar, o tipo de fontes que nós utilizámos são fontes com arquivos nacionais e regionais que cobrem todo o país e que são informações que vêm de conventos, de hospitais, de misericórdias, de palácios, são livros de contabilidade que vêm e que existiram, no caso, por exemplo, muitas das ordens que foram extintas no século XIX, acabaram em arquivos nacionais, no caso das misericórdias, acabaram, ainda estão lá. E, portanto, o que o projeto, na altura dirigido pelo professor Jaime Reis, fez foi recolher todo o tipo desta informação de uma forma sistemática. A informação tem um aspecto como este que podem ver aqui. Portanto, no fundo, o que isto é, é uma espécie de fecheiro, isto é uma espécie de Excel do século XVI, no caso deste é do século XVII, e o que podem ver que este livro de contabilidade diz é, são pagamentos e compras e vendas que estão a ser feitas de bens. Portanto, dizem quanto é que custa comprar uma galinha, por exemplo. Normalmente não é só uma, são várias, mas é dividir. Obviamente, as medidas não são as medidas métricas, modernas, que apareceram a partir do século XIX, são outro tipo de medidas. Portanto, foi preciso utilizar manuais do século XIX que traduzem as medidas anteriores para medidas métricas, mas depois isso pode ser uniformizado dessas maneiras, em termos da unidade monetária, são reis, são reais, portanto, essa era uniforme em todo o país. As fontes que nós temos cobrem todo o país, como podem ver neste mapa. A única parte do país que até, talvez esteja menos bem coberta, até é o Algarve. Mas, de resto, todo o país está coberto nas nossas fontes. Por exemplo, para Lisboa, utilizámos esta, Lisboa e a zona Saloi à volta de Lisboa, utilizámos todas estes fontes que podem aqui ver, desde Casas dos Contos, Conventos, Hospital de São José, Hospital de Todos os Santos, a Misericórdia, etc. Para o Porto, utilizámos estas que podem ver aqui, para Coimbra, todas estas que podem ver aqui, para Évora, estas. E, portanto, uma primeira coisa que se pode imediatamente tirar são salários. Isto é muito importante por dizer, isto eram economias de mercado. O mercado não é uma invenção, eu não quero usar o termo capitalismo, que é um termo que eu não gosto, porque é impossível de definir. Isto eram economias em que as pessoas compravam e vendiam coisas usando dinheiro. e, portanto, no século XVI era possível contratar uma pessoa ao dia, um jornaleiro, como aparece nas fontes, um trabalhador não qualificado contratado ao dia, e nós podemos saber, por exemplo, quanto é que ganha um jornaleiro em reis por dia no século XVI. Por exemplo, por volta de meados do século XVI ganhava 50 reis por dia um jornaleiro. Já no século, a meados do XVIII já ganhava, chegou a ganhar 250 reis por dia ou reais. Um pedreiro, que é um trabalhador qualificado ou um carpinteiro, ganhava mais, mais ou menos o dobro. Em geral, era sempre mais ou menos o dobro um pedreiro do que um jornaleiro. Portanto, havia um skill premium, um prémio ao capital humano que o pedreiro ou um carpinteiro tinha relativamente a um trabalhador não qualificado, ganhava mais. Agora, este tipo de informação só por si não nos diz muito, porque eu não sei o que é que quer dizer ganhar 200 reis em 1716. Eu não sei o que é que eu posso comprar com 200 reis. Eu não sei se 200 reis no século XVIII compram mais ou compram menos do 40 reis no princípio do XVI. E por isso nós vamos ter de deflacionar isto, porque as pessoas não comem reis, não comem moedas, comem galinhas e pão, claro. Portanto, nós vamos recolher os preços também dos bens. Por exemplo, o preço de uma galinha. nós também, então, neste caso, só para ser um exemplo muito simples, temos aqui o preço de uma galinha ao longo do tempo. Uma galinha em meados do século XVI valia 100 reis. Uma galinha em meados do século XVIII valia 250 reis. Portanto, um deflator muito simples, para um termo, temos um salário real, um salário em termos do que é que as pessoas efetivamente conseguiam comprar, isto é um salário muito simples, chega a ser ridículo, mas é só para explicar, é um salário em galinhas por dia. Quanto é que um trabalhador consegue ganhar em galinhas? Quantas galinhas consegue comprar por dia? E podemos saber quantas galinhas consegue um jornaleiro comprar por dia, por exemplo, e nós vemos por aqui que um jornaleiro em meados dos XVI conseguia comprar uma galinha por dia, mais ou menos. Mas houve aqui umas crises quaisquer e em finais dos XVI um jornaleiro já só conseguia comprar 60% de uma galinha por dia. Mas ao longo do tempo nós vemos que houve crescimento económico porque tendencialmente em finais do século XVI um jornaleiro ganhava 60% de uma galinha por dia, mas no pico, em meados dos XVIII, um jornaleiro ganhava, conseguia comprar uma galinha e meia por dia. E podemos dizer o mesmo para os pedreiros que necessariamente compram mais galinhas do que os jornaleiros se só quiserem comprar galinhas. Mas não só de galinhas nós vivemos. Nós vivemos principalmente de outras coisas e obviamente que o bem o alimentar mais importante desta época não eram galinhas mas sim o trigo para fazer pão. E portanto nós também o exemplo não fica tão simples porque é mais fácil falar número de galinhas um, dois, três, mas também temos aqui o preço do trigo ao longo do tempo. E portanto temos que construir um cabaz e o que o cabaz faz é um cabaz é o que é que uma família representativa precisa. Isto foi feito na literatura internacional para outros países, por exemplo a Inglaterra, para o norte e centro de Itália, para a França, etc. E portanto nós sabemos há um cabaz que determina quantos quilos de pão uma família típica comeria, quantos de feijões, de carne, depois isto tem de se ter cuidado com o dao bem, não é? Não pode ser uma carne daquela mais cara que a pá croa, tem de ser, isto são tudo bens dos mais básicos, pão do mais barato, carne da mais barata, manteiga, que no caso de Portugal nós substituímos por azeite, queijo, que substituímos por galinhas, ovos, cerveja, nos cabazes internacionais, no caso de Portugal e Espanha foi substituído por vinho, não faria sentido por cerveja, sabão, linho, para roupa, velas, óleo e produto para energia. as nossas fontes cobrem tudo isto, ano a ano, nós não temos muitos intervalos de anos em que não tínhamos informação, praticamente, a partir do 17, podem ver que temos, praticamente, para todos os anos, temos informação, quanto é que custava uma galinha, quanto é que custava o trigo, quanto é que custava essas coisas todas, quando virem sães aqui, quer dizer que temos informação para todos os anos, claro que em geral, quanto mais para trás se vai, mais difícil é arranjar preços para todos os anos, mas como podem ver, mesmo para o século XVI, temos 85% dos anos temos o salário não qualificado, 85% das vezes temos o qualificado, trigo 92% em 100 anos, portanto, podem ver que temos, praticamente, todos os anos, os preços todos, portanto, o nosso PIB é mesmo um PIB anual, pronto, e é usando esta metodologia, o PIB não é mais que simplificando um pouco os rendimentos, das pessoas, pode não ser só o rendimento do trabalho, até agora só falei do rendimento do trabalho, também tem outras coisas acrescidas, mas o rendimento do trabalho é a parte mais importante do PIB, é quanto é que as pessoas ganham por ano, e portanto, foi utilizando este tipo de metodologia, que eu aqui, no interesse do tempo, não tenho tempo para estar a explicar mais de detalhe, que nós conseguimos reconstituir o PIB até ao princípio do século XVI, e neste momento, em coautoria com o António Castro Henrique, já temos uma versão preliminada do PIB desde meados do século XV, mas essa ainda não está publicada. Agora, então, isto é o quando, então agora vamos falar brevemente do porquê, porquê que aconteceu um declínio da economia portuguesa ao longo do tempo. Há várias explicações na literatura, uma muito popular na literatura anglo-saxónica é que as instituições políticas portuguesas estiveram sempre muito atrasadas em relação às instituições políticas do resto da Europa, ou seja, isto é uma, simplificando um pouco, quer dizer, lá, aqueles tipos lá no sul, em Portugal, o rei era um absolutista, cortava a cabeça a quem queria, roubava a quem queria, e portanto não havia condições para investir para ter crescimento económico. Essa é uma explicação muito popular na literatura anglo-saxónica. Nós vamos mostrar que isso não era verdade, pelo menos não era verdade para os séculos de 16 e 17. Depois, outra explicação tem a ver com a questão do império. É uma explicação comum, tanto em Portugal como fora de Portugal, ou seja, o império no 16 aquilo estava bem, portanto a economia correu bem, no 18 estava mal a economia correu mal. Tudo isto está errado em termos quantitativos. eu vou mostrar que assim é. Outra explicação é a explicação da religião católica e da falta de uma reforma protestante em Portugal. Portanto, desde pelo menos Vax Weber e também com alguns liberais portugueses do século XIX, gostavam muito de culpar a religião católica como sendo a fonte de todos os problemas. Isto é muito comum na literatura internacional, eu tenho aí umas citações, mas muitas mais poderiam ser dadas, grandes confusões na literatura internacional sobre este tema, mas o argumento que eu vou fazer é que não é verdade, não foi isto o problema fundamental. Mesmo quando olhamos para o caso da Inglaterra, a Inglaterra, esta explicação está há 100 anos atrasada, porque a reforma em Inglaterra foi na primeira metade do século XVI e a Inglaterra só começa a crescer de forma sistemática a partir da segunda metade do século XVII. Portanto, se tivesse havido mudanças fundamentais na forma de pensar ou de agir das pessoas, esta visão comparada sugere-nos que mesmo então a Inglaterra não bate a bota com a perdiota, há ali um problema. E mais, e o segundo país da Europa a ter a Revolução Industrial a seguir à Inglaterra foi a Bélgica, a Bélgica é um país católico, nem sequer foi a Holanda. Depois há a questão das invasões francesas, como eu disse antes, está mais de duas décadas atrasada, essa explicação. E depois há questões, às vezes, há quem diga que é uma questão de Portugal não tinha carvão ou que não tinha falta de energias, não tinha barragens. Bem, a questão das barragens é endógena, não é? Um país que é rico, tem tecnologia, tem ciência e pode construir barragens. Portanto, essa podemos imediatamente pôr de parte. A questão do carvão, a verdade é que na literatura do desenvolvimento há imensíssimos exemplos de países que conseguiram-se desenvolver com custos de energia caros. Um exemplo que é muito típico é o Japão, não tem qualquer tipo de energia endógena. Mais uma vez, se um país tem condições endógenas, políticas, institucionais, a nível de educação da sua população para crescer, é rico, pode importar energia, não é esse o problema. seja como for, este gráfico, baseado no trabalho que a Leonor Freire Costa, o Jaime Reis e eu fizemos, mostra aquilo que eu disse anteriormente, que o Império estava no seu pico no século XVIII, em termos do peso que tinha na economia, não no XVI. No XVI o Império era absolutamente marginal em relação à economia, mesmo no XVII o Império é muito pequeno em relação à economia. Vocês têm de pensar no Império no século XVI como meia dúzia de barcos a chegar por ano ao Torreio do Passo? Não é nada. Portanto, as explicações, então, que estão em cima da mesa neste momento são a explicação de um Estado fraco, que não é capaz de levantar impostos suficientes, e isso levando isso à falta de integração dos mercados. Por exemplo, isso é o que a Regina Graff argumenta que aconteceu em Espanha. Outros argumentam dentro das mesmas linhas para Portugal, por exemplo, David Justino ou Manuel Espanha, e eu vou mostrar que esta explicação não colhe. Depois há a questão da educação, cultura e religião, e eu também vou, eu vou explicar que esta explicação tem algumas pernas para andar, mas é a tal coisa, é endógena. O que explica porquê que a educação correu tão mal e a cultura tomou, a manifestação que tomou, são as instituições políticas. E depois, a evolução dessas instituições políticas, por sua vez, é que vai explicar esta situação da atraso educativo. Depois, outra explicação popular na literatura internacional, especialmente na Holanda, é a posição das mulheres relativa. Há muita ideia na literatura chamada Girl Power que os países do sul da Europa e da zona mediterrânica, incluindo Portugal, discriminavam as mulheres no mercado de trabalho mais do que os países do norte da Europa. Portanto, há uma certa extrapolação da situação, digamos, da segunda metade do século XX para o passado e que nós vamos mostrar de forma sistemática que é falsa, não é verdade, que houvesse uma discriminação relativa maior em Portugal. Este pode ser verdade, eu até penso que é verdade, da Europa Ocidental relativamente a outras partes do mundo, que as mulheres eram menos discriminadas e isso teve implicações para o nascimento do European Marriage Partner, ou seja, as mulheres casavam mais tarde do que noutras partes do mundo, pensem na China ou na Índia ou no Médio Oriente Árabe, as mulheres casavam mais tarde, participavam mais no mercado de trabalho e investiam mais no capital humano dos filhos, tinham menos filhos, portanto, tudo isto é Europa e tudo isto é em particular Europa Ocidental, e Portugal era Europa Ocidental e portanto, nestas normas sociais a nível da família não há diferenças, não pode ser isto que explica o atraso português. Portanto, a causa que eu vou argumentar que é verdadeira é a falta de capacidade de industrializar, a economia não foi capaz de industrializar, mas então porquê que não foi capaz de industrializar? Eu vou argumentar que a causa fundamental foi a natureza das instituições políticas e é por aí que vamos chegar ao nosso amigo Marquês. quando fez as grandes maldades ainda não era Marquês, aliás. Portanto, o processo de eliminação então é isto que sugere e eu vou andar então um pouco para a frente. Portanto, vamos então cobrir causa a causa muito rapidamente. A capacidade estatal, a tal explicação que em Portugal foi popularizada, digamos, por Justino ou David Justino ou por Espanha, é verdade ou não que Portugal tinha capacidade de comparada? A questão aqui é temos de quantificar estas coisas, tudo o resto são opiniões, então vamos quantificar estas coisas. Como é que se quantifica isto? No caso espanhol, o argumento de Regina Gaffa e outros era que era uma monarquia composta e portanto isso tornava muito difícil a unificação dos mercados. no caso de Portugal na verdade era um estado de nação desde muito cedo mas no entanto por exemplo David Justino argumenta que em finais do século XIX os mercados não eram ainda integrados e portanto obviamente se não eram integrados no XIX dificilmente teriam sido integrados antes e argumenta nas mesmas linhas manuales de Espanha mas então vamos ver os números e os números são isto ou seja temos aqui o cabajo de bem que eu expliquei anteriormente aquele cabajo que tem o trigo que é o que tem o maior peso obviamente para fazer pão as galinhas o linho essas coisas todas que eu expliquei e vamos comparar como é que os preços desses cabajos evoluem em quatro partes do país na zona à volta de Lisboa à volta de Coimbra à volta do Porto e à volta de Évora ao longo do tempo portanto neste gráfico nós mostramos a evolução desses cabajos entre princípios do século XVI e meados do século XIX e nós vemos que ao longo do país estes cabajos estavam todos muito próximos ou seja onde eram caras em momentos históricos em que as galinhas eram caras em Lisboa também eram caras no Porto também eram caras em Évora também eram caras em Coimbra a mesma coisa para o trigo portanto isto mostra que estes mercados efetivamente estavam integrados Portugal não é um país muito grande tem um eixo vertical que torna fácil por barco levar as coisas de um lado para o outro portanto aparentemente estes mercados estavam bastante integrados portanto só por aqui a questão do mercado de integração do mercado do meu ponto de vista põe completamente de parte explicações de género Espanha explicações de género David Justino mais na época o Estado não estava só a construir palácios ou seja estava a investir em bens públicos como a infraestrutura por exemplo e portanto o que nós fizemos este paper ainda não saiu mas está quase espero eu mas está muito avançado penso que até ao fim deste ano sairá nós vamos quantificar a capacidade do Estado de forma sistemática desde o século XVI e não só vamos quantificar quantas receitas o Estado tinha ao longo do tempo mas qual era o peso do império nessas receitas e depois também como é que o Estado estava a gastar essas receitas tanto a nível central como a nível local ou seja os municípios e a nossa conclusão é que Portugal tinha uma capacidade alta do Estado o Estado tinha uma capacidade alta do Estado relativamente à Europa Ocidental estava num nível absolutamente normal em termos da Europa Ocidental o peso fiscal do Império só foi alto em meados do século XVI e depois no XVIII e no meados do século XVI o peso fiscal do Império foi alto durante um período bastante breve até e depois em termos de receitas centrais a redistribuição foi pesada ou seja muito do dinheiro fiscal era para ser tudo distribuído mas parte dessa redistribuição não era só para fazer as festas locais nos municípios etc mas também era para fazer despesas militares que eram necessárias para a defesa do Império depois a nível local as receitas e a despesa foi aproximadamente constante ao longo do tempo e de facto havia muito investimento em bens públicos portanto as fontes que nós utilizamos para isso são muito variadas se calhar agora é melhor não estar a perder tempo com isto mas eu quero mostrar que em termos comparados nós vemos só a partir da segunda metade do século XVI o que isto mostra é a receita central dividido pelo PIB nominal ou seja a receita central em reis ou em contos de reis são valores bastante grandes e depois nós agora como temos o PIB também temos o PIB nominal ou seja por exemplo preços correntes reis daquele ano portanto podemos dividir uma coisa pela outra e saber qual é o peso da receita do Estado em relação ao tamanho todo da economia de um dado ano e nós sabemos que em média por exemplo em meados do século XVII na segunda metade do século XVII para Portugal incluindo Império esse peso era cerca de 2.2% é o peso do Estado na economia em Inglaterra 3.4% e quando nós vemos períodos mais para trás na primeira metade do XVII antes da Inglaterra ter a guerra civil que é o que vai ser vai levar enormes dinanças constitucionais em Inglaterra que levará a enormes subidas da receita fiscal em Inglaterra antes dessa guerra civil inglesa em meados do século XVII o peso o peso do Estado e das receitas do Estado na economia portuguesa era igual à na Inglaterra ou até superior à Inglaterra em períodos mais para trás portanto o atraso relativo neste mesmo em relação ao país que no XVIII se vai tornar o país mais avançado nesta matéria juntamente com a Holanda é um atraso relativamente tardio é só da segunda metade do século XVII na melhor das hipóteses agravando-se no XVIII portanto Portugal não era um Estado fraco em termos comparados internacionais portanto avançando para a próxima explicação a próxima explicação tem a ver com a questão educativa de onde é que vem o atraso educativo português nós hoje em 2022 Portugal é o país mais atrasado da Europa eu penso que até é o mais atrasado da Europa toda incluindo a Europa do Leste no que toca às questões educativas e de capital humano de onde é que vem a origem desta frase em primeiro lugar nós podemos ver aquela questão do prémio salarial de ter uma educação um bocadinho mais não estamos aqui a falar obviamente de educação formal nesta época estamos a falar desse prémio salarial de comparar por exemplo carpinteiros ou pedreiros com trabalhadores não qualificados teve mais ou menos constante ao longo do tempo não houve uma menor incentiva ao longo do tempo mas o que é interessante compararmos isso poderia ser o que é que poderia ter puxado e não puxou investimento na educação ou seja um pai quando decide eu ponho o meu filho a trabalhar no campo ou eu ponho o meu filho na escola porque vou ter um retorno futuro disso toma este tipo de coisas em consideração se for um agente com o mínimo de racionalidade mas agora aqui a questão é quando olhamos para os números de alfabetização esses só existem em termos comparados a partir do 19 mas temos outras medidas para o passado como é o caso de numeracia ou também o número de porcentagem de pessoas que assinam de cruz ou assinam o nome no caso da numeracia aqui este é um trabalho que o professor Jaime Reis ali atrás fez com coautores e em que mostra como é que Portugal está em termos comparados o que é que é numeracia é que porcentagem de pessoas arredondam um número quando lhes perguntam por exemplo a idade sociedades em que as pessoas dão números exatos como 23 anos de idade ou 24 anos de idade são sociedades com uma numeracia mais alta do que sociedades em que toda a gente tem 20 ou 25 ou 30 anos portanto podemos ver nas fontes em que porcentagem dos casos é que aparecem números arredondados que não deveriam estar arredondados e podemos estimar a numeracia relativa dessas diferentes sociedades e vemos que Portugal na primeira metade do século XVIII não está atrasada em relação ao resto da Europa na primeira metade do século XVIII Portugal tem uma numeracia por exemplo muito acima da Europa do Leste e tem uma numeracia igual à do resto da Europa do Sul e só muito ligeiramente inferior isto provavelmente não é estatisticamente significativo muito ligeiramente superior à Europa do Norte mas depois quando nós chegamos a peço desculpa quando nós chegamos a a um período mais tarde na segunda metade do XVIII não temos muita informação mas quando chegamos ao princípio do século XIX Portugal já é o país mais atrasado no que toca à numeracia portanto qualquer coisa correu bastante mal na segunda metade do século XVIII e na primeira metade do século XIX no que toca à numeracia ou capital humano depois podemos ver a questão da literacia e o analfabetismo Portugal tinha 10% 90% de analfabetos em 1830 depois há uma subida de 90% de analfabetos quando chegamos a finais do século XIX ainda são cerca de 80% de analfabetos enquanto como por exemplo a Europa do Norte já tem praticamente 100% de analfabetizados em finais do século XIX portanto aqui a diferença é absolutamente radical de atraso no século XIX e portanto quais são as origens disto as origens disto então chegamos aqui ao nosso amigo Marquês em 1749 quando houve a expulsão dos jesuítas as melhores estimativas 1749 59 peço desculpa é escrever de cor estas coisas quando foi a expulsão dos jesuítas houve foram havia cerca de 21.600 estudantes inscritos em Portugal quando a população de Portugal era cerca de 2.5 milhões de pessoas cerca de 21.600 estudantes pré-universitários inscritos o mesmo número de estudantes aproximando vamos chamar de estudantes do ensino secundário só voltou a ser verdade em Portugal nos anos 30 no século XX quando a população já era 7 milhões de pessoas ou seja isto é Portugal depois da expulsão dos jesuítas tornou-se um país sem escolas um país sem alunos a Universidade de Coimbra entre 1724 e 1771 41 anos tinha inscritos cerca de 133 mil alunos portanto uma média anual de 3 mil alunos inscritos depois entre 1772 e 1840 o mesmo período mais ou menos 48 anos já só estavam 21 mil inscritos ou seja uma média de 442 alunos inscritos por ano passámos de 2827 alunos por ano para 422 alunos portanto tanto ao nível pré-universitário como ao nível universitário houve uma queda absolutamente dramática dos alunos em Portugal na segunda metade do século XVIII no caso universitário no caso universitário da Universidade de Coimbra caíram para 16% do que eram no tempo anterior a Pombal e no caso de Évora fechou completamente portanto aqui estão as 25 escolas jesuítas que existiam em 1759 aqui já está bem em 1759 eram estas 25 escolas todas fechadas estas escolas muitas delas tinham mais de mil alunos Santo Antão em Lisboa tinha 2500 a 3000 alunos mesmo as escolas mais pequenas tinham só umas centenas de alunos e além disso os jesuítas tinham uma universidade duas casas várias casas casas para os alunos etc portanto isto foi tudo substituído pelo quê? Por Pombal no papel aquilo é ótimo as reformas de Pombal eu subscrevo assim já por baixo na verdade na prática eram tigres de papel porque os 2500 alunos de Santo Antão em Lisboa foram substituídos pelo Colégio dos Nobres com menos de 100 alunos e com ênfase nos assuntos não científicos nas cadeiras não científicas além dos jesuítas os orientes também foram perseguidos por Pombal e incluindo os que tinham os laboratórios mais avançados de física no país e de forma a estabelecer um corte radical com o passado o Pombal até se recusou dentro do possível de utilizar todo o tipo de infraestrutura associada ao ensino anterior e não foi capaz de pôr qualquer alternativa funcional para substituir ou seja foi aquelas reformas à portuguesa em que se muda tudo o que está antes e não se põe nada que funcione para substituir não interessa agora se as intenções foram boas foram más se os jesuítas eram perfeitos o que ensinavam era o mais avançado da época era o que existia e foi isso que foi destruído agora a questão da educação católica do meu ponto de vista tem que ser vista neste contexto ou seja é preciso uma visão comparada com o que se passou noutros países como eu disse em Inglaterra o crescimento sistemático só aparece a partir da revolução da guerra civil mais de um século depois da reforma na Bélgica o segundo país a ter uma revolução industrial era um país católico em tempos mais recentes a religião católica não tem sido um impedimento por exemplo à Irlanda se desenvolver ou mesmo a Portugal a partir dos anos 50 a partir de meados do século XX não foi um impedimento para Portugal então um desenvolvimento rápido por causa da religião católica que ainda era absolutamente dominante em meados do século XX todos os países na Europa incluindo os protestantes tiveram variações de inquisições não foram só os católicos aliás os católicos por serem um tribunal até tinha certas regras de transparência que noutros casos nem existiam os luteranos e anglicanos queimavam os livros os católicos censuravam os livros as inquisições católicas normalmente nem sequer censuravam material técnico física etc estavam mais preocupados com histórias sobre feiras grávidas e coisas desse género a única exceção a isto que estou a dizer é o caso do Galileu mas essa é perfeitamente excepcional é justo dizer que no século XVIII as inquisições católicas já eram piores nos efeitos direitos que tinham nas sociedades do que acontecia nos países protestantes penso que isso é justo dizer é verdade mas mais uma vez é endógeno a situação política é um resultado da situação política da época isso é que determina aliás por exemplo o Pombal mandou prender o inquisitor que até era meio irmão do rei e substituiu pelo seu próprio irmão depois portanto em somar esta questão da inquisição na primeira metade do século XVIII Portugal não estava atrasada ainda no que toca ao capital humano à educação na segunda metade do XVIII especialmente com as reformas de Pombal ficou decisivamente atrasada e esse atraso chegou aos dias de hoje e portanto eu penso que a educação deve ser vista como um mecanismo através do qual más instituições políticas instituições políticas atrasadas afetam a economia pronto muito rapidamente outra explicação na literatura é esta questão das mulheres da discriminação relativa é maior ou menor que nas mulheres portanto este mapa mostra a linha de Aynal que era um húngaro que nos anos 60 sugeriu que uma linha aproximada obviamente entre Trieste e São Petersburgo determinava o que é que é a Europa Ocidental do que é que não é a Europa Ocidental e portanto a Ocidente desta linha segundo Aynal haveria um padrão de fertilidade muito diferente do resto do mundo a Oriente desta linha a Oriente desta linha as mulheres casavam cedo tinham muitos filhos investiam um pouco no capital humano dos filhos iam viver para a casa dos pais do homem portanto tinham todo um tipo de comportamentos de alta fertilidade e alta mortalidade infantil que ao Ocidente desta linha era muito diferente e o que se está ao Ocidente desta linha é o chamado European Marriage Pattern nós já agora ainda hoje vemos que em grande parte da Europa do Leste a Oriente desta linha de facto as mulheres têm mais filhos e têm filhos mais cedo ainda hoje portanto o que nós vamos fazer ou seja e depois o que tem aparecido uma literatura muito popular especialmente na Holanda mas não só é uma literatura que diz que na verdade esta linha é verdadeira há bastante consenso na literatura que esta linha existia mas o que a literatura tende a existir é que também agora nos últimos 10 anos a literatura tende a existir é que no fundo além desta linha vertical também havia uma linha horizontal e havia uma linha horizontal que separava a Europa do Sul que no fundo não era bem European Marriage Pattern também eram também tinha não tinha essas características da Europa Ocidental era uma outra coisa qualquer também com alta fertilidade e por aí fora e com muita discriminação as mulheres portanto a questão foi isso que nós neste artigo pusemos em causa e mostramos de forma sistemática no fundo que todas estas discriminações que a literatura diz que em países como Portugal aconteciam contra as mulheres na verdade não aconteciam e os documentos históricos não apoiam se fosse a discriminação de não deixar as mulheres participar no mercado de trabalho participavam em Portugal fosse pagar-lhes muito menos que os homens não é verdade ou fosse não deixá-las trabalhar em certos trabalhos isso é verdade mas é verdade em toda a Europa portanto ou seja o sul da Europa não é verdade por exemplo quando nós vemos porcentagem de mulheres que eram cabeças de casal Portugal perfeitamente nos níveis normais da Europa toda Ocidental como eu digo muitas desta ideia quando nós vemos o que se passava na Holanda na primeira metade do século XX era uma situação que não era da segunda metade do século XX muitas desta literatura internacional gosta muito de extrapolar para trás as coisas que se passam na segunda metade do século XX portanto quando nós vemos em termos comparados sistemáticos esta literatura diz em Portugal etc na Espanha Itália aquilo as mulheres ganhavam metade ou ganhavam os homens quando trabalhavam trabalhavam pouco no mercado e quando trabalhavam ganhavam metade dos homens enquanto que na Holanda ganhavam 80% a 90% ganhavam os homens para os mesmos desempregos não é verdade nós encontramos facilmente nas fontes as mulheres homens a ganhar o mesmo para os mesmos desempregos e quando nós recolhemos estas fontes de forma sistemática que nós fizemos para quatro localizações de Portugal é isto que nós encontramos as mulheres a ganhar cerca de 80% em média seja em agricultura ou serviços do que os homens mas em geral havendo um gender wage gap ou seja havendo uma maior discriminação na agricultura nos serviços porque as mulheres têm menos força física e portanto também produziam menos e agora por isso ganhavam menos quando nós comparamos de forma sistemática vários países seja Portugal com outros países do Sul ou Portugal com a Inglaterra Bélgica, Holanda Portugal com a Alemanha Áustria ou Portugal com Dinamarca ou Suécia não vemos uma discriminação de salarial das mulheres relativamente aos homens sistemática de alguma forma quando nós olhamos também para questões de a variação é determinada socialmente como diz esta literatura que acontece no Sul da Europa ou a variação é determinada pelo mercado nós vamos encontrar que a variação em Portugal também é determinada pelo mercado em momentos que a economia está mais forte as mulheres são mais discriminadas do que em momentos em que a economia está menos forte e isso é portanto a variação não é de normas sociais é uma variação de mercado portanto toda esta literatura do Girl Power também afirmam a questão das idades dos casamentos em Portugal estava absolutamente normal as mulheres casavam em Portugal historicamente no período moderno por volta dos 25 anos de idade o que é a idade que é normal para a Europa toda mas é muito superior à Índia ou à China em que teriam 16 ou 15 anos de idade portanto deixamos de parte esta questão da discriminação e portanto finalmente entramos na explicação e eu vou mesmo terminar a explicação fundamental ou seja passei o tempo todo a dizer não é isto não é isto não é isto agora o que é que de facto foi uma pista será a questão dos seres ocupacionais ou seja que o porcentagem da população é que não está a trabalhar na agricultura e nós vemos que Portugal tem uma situação absolutamente excepcional é que nós chegamos a meados do século XVIII e está praticamente metade da população não trabalha na agricultura isto parece uma economia muito moderna Portugal só depois Portugal isso ainda entra em um enorme declínio aliás esse enorme declínio quando chegamos a princípio do século a segunda metade do século XIX já só é um terço da população que não está a trabalhar na agricultura Portugal anda para trás no tempo desindustrializa e portanto essa desindustrialização pode ser vista de várias formas por exemplo nós o Jaime e eu vimos uma metodologia mas há outros peipos mais recentes que usam a décima para estimar a distribuição ocupacional da população e chegam a números parecidos como é o caso de Ribeira da Silva e Alder Carvalhal portanto ou seja essa desindustrialização do país bate certa com esta queda do PIB enorme que nós vemos que acontece na segunda metade do século XVIII e em particular depois do terramoto há uma certa estagnação da economia mais ou menos a partir do metade do século XVIII e depois começa a economia a cair em queda livre precisamente essa queda livre estando ao mesmo tempo que outras economias europeias estão a crescer bastante sendo portanto o atraso relativo agravado e portanto o problema disto e aqui eu falo apenas por mim é um problema de maldição dos recursos do meu ponto de vista associado ao ouro do Brasil e essa maldição tem duas componentes uma é uma componente económica e outra é componente política e eu acho que dá jeito de tentar ver Portugal no espelho da Espanha aqui temos o escuro e a alimáfra e portanto vale a pena tentar ver Portugal no espelho da Espanha a Espanha já tinha passado por isto a Espanha tinha passado por uma situação parecida com a situação que Portugal passou com o ouro do Brasil no século XVIII a Espanha tinha passado por uma situação parecida com a prata no século XVI e se nós olhamos para os pibes é isso que nós vemos o declínio da economia espanhola relativamente por exemplo à economia inglesa começa a acontecer depois de um boom na primeira metade do XVI também vai haver um boom na primeira metade do XVIII em Portugal depois começa o declínio da economia espanhola logo a acontecer a divergência da economia espanhola e esta Espanha não é a Espanha política é a Espanha geográfica a divergência desta Espanha em relação à Inglaterra acontece ainda no século XVI e agrava-se no XVII mas não no caso português mesmo durante a União Europeia e portanto o que nós vemos é que Portugal há alguns trabalhos que tentam fazer estimar um contrafatual de o que é que a Espanha qual teria sido o comportamento da economia espanhola com métodos sintéticos para calcular contrafatuais na ausência da prata eu não tenho tempo de estar a explicar isto em detalhe mas o que esses métodos mostram é que a economia espanhola sofreu muito por causa da prata e há estudos históricos bastante mais microeconómicos que também concordam com isso e portanto o que eu vou muito rapidamente argumentar e vou terminar dizendo isto é que em Portugal no que toca à economia a situação no final do século XVII é o seguinte e eu aqui vou me apoiar em Borges de Macedo que explica que Portugal em finais do século XVII tinha um setor industrial crescente que incluía clusters de setor textile e de várias manufaturas e várias indústrias e que esse esforço de industrialização promovido em parte pelo Conde de Iriceira durou mais de uma década só foi abandonado depois de 1700 esse esforço de industrialização aliás estava localizado em muitas das mesmas regiões que depois vão industrializar em grande escala já no século XX mas depois com o ouro do Brasil esse esforço é abandonado e nós aliás temos de ver do meu ponto de vista o tratado de mitoino como endógeno a tudo isto é endógeno ao ouro que já se estava anunciado e sabia que ia entrar portanto este problema da maldição dos recursos vai afetar negativamente a economia através desta política de desenvolvimento industrial que vai ser abandonada nós podemos ver aqui durante o século XVIII o ouro como uma porcentagem das importações de Portugal torna-se dominante 8 a 10% do PIB em certas épocas como a porcentagem do que é exportado por Portugal torna-se absolutamente dominante cerca de 70% das exportações portuguesas tornam-se ouro em toda a primeira metade do século XVIII até à década de 70 e mesmo em finais do século XVIII ainda é 30% 40% e portanto este ouro levou a uma perda da competitividade dos setores transacionáveis ou seja o que é que são bens transacionáveis são bens que se podem vender para o exterior exportar ou importar bens não transacionáveis são bens por exemplo imobiliários por exemplo a enorme expansão religiosa que acontece no século XVIII é uma expansão de serviços ou seja um setor não transacionável isto aconteceu em todo o país este gráfico é para o país todo este é para Lisboa este é para o Porto em todo o país o rácio dos preços dos bens transacionáveis relativamente aos bens não transacionáveis subiu imenso ou seja a economia perdeu competitividade no setor externo e portanto essa perda de competitividade da economia vai levar a uma desindustrialização do país e vai levar em relação ao contrafatual do que é que poderia ter sido um Portugal no século XVIII com o Brasil mas sem o ouro do Brasil poderia ter sido uma coisa radicalmente diferente do que foi mas talvez esse efeito direto na economia nem seja o mais importante o mais importante de todos e com isto termino é o efeito das instituições porque tal como na Venezuela ter muito petróleo torna a economia muito dependente do petróleo e torna outros setores impossível a industrialização em outros setores também tem efeitos maus na política dessa economia e isso foi o que aconteceu em Portugal ou seja em Portugal se virem uma contagem simples é só o número de parlamentos quantos é que existem ao longo do tempo e é conhecido que no século XVIII não existiam parlamentos em Portugal mas é preciso perceber porquê porque é que não existiam parlamentos em Portugal nós neste artigo com António Castro Henrique o que nós fizemos foi olhar para quatro medidas quantitativas das qualidades das instituições no século XVIII portanto uma é a questão dos parlamentos eu vou começar por essa frequência dos parlamentos séculos XVI Portugal Castela igual a Inglaterra não há menos séculos XVII mesmo finais dos XVI e XVII é verdade que há um bocadinho menos o número de parlamentos em Portugal do que em Inglaterra em Castela a queda dá-se principalmente na segunda metade dos XVII mas é importante ver o que é que estão a fazer os parlamentos porque há parlamentos que podem estar lá só a dizer que sim é tudo o que o rei quer era isso o caso dos parlamentos Tudors os parlamentos Tudors existiam mas diziam que sim é tudo o que o rei queria isso não são checks and balances ao poder político e portanto nós quantificamos isto de várias formas e nós mostramos que por exemplo relativamente a sempre que o rei queria levantar impostos nós dividimos era para fazer uma guerra ofensiva era uma guerra defensiva qual era a razão que o rei queria fazer e nós vemos que a redução dos impostos que eram impostos pelos parlamentos aos reis ou as cortes em Portugal e em Espanha aos reis eram aproximadamente iguais enquanto duraram parlamentos tanto em Inglaterra como em Castela como em Portugal o parlamento não tinha nem mais nem menos poder em Portugal e em Inglaterra do que o inglês enquanto durou o problema é que deixou de ser chamado e deixou de ser chamado porque em Espanha porque o rei deixou de precisar de chamar o parlamento porque tinha essas receitas da prática e a mesma coisa aconteceu em Portugal no século XVIII nós podemos ver essa direção do Estado e do funcionamento do Estado numa direção mais absolutista o que é sempre um termo aproximado também por exemplo através dos impostos forçados que eram pedidos pelo rei e dos impostos forçados não aprovados pelos parlamentos portanto o rei autoritariamente dizer agora há este imposto e nem pedi autorização a ninguém e nós vemos que a Inglaterra está a fazer cada vez menos isso ao longo do período moderno Portugal e Espanha estavam a fazer cada vez mais isso ao longo do período moderno sendo que a Espanha começa a fazer mais cedo que Portugal por causa daquele problema que eu expliquei finalmente nós vemos a questão da desvalorização monetária em que no século XVI a Inglaterra fez enormes desvalorizações monetárias que é uma espécie de expropriação do povo através de um imposto de inflação não aprovado pelo parlamento enquanto Portugal e Espanha não fazem no XVI Espanha começa a fazer em força no XVII e Portugal depois já faz mais é no XVIII e este é mesmo o último gráfico a questão dos taxas de juros pagas para a dívida soberana ou seja se os investidores acreditam que o rei vai me pagar de volta então não exigem uma taxa de juros muito alta não exigem um prémio de risco alto e o prémio de risco que os investidores pedem pensem por exemplo na Grécia há uns anos atrás quando achava-se que a Grécia ia fazer de volta à dívida soberana não ia pagar aos investidores a sua dívida os investidores deixaram de emprestar a dívida o mercado desapareceu e portanto deixou de haver dívida soberana em 2013 ou 12 passou a ser agora na economia moderna passou a ser o Banco Central Europeu e instituições europeias a comprar diretamente outros estados no fundo instituições públicas nesta época isso não era possível portanto o que nós podemos ver nestas coisas comparadas é que no início do século XVI tanto Portugal como Espanha eram capazes de levantar nos mercados internacionais dívida o que quer dizer que os instituições internacionais consideravam um mercado seguro para investir dívida e isso não acontecia com a Inglaterra em que por exemplo o Grécia ministro das finanças de Elisabeth tentou ir aos italianos pedir dinheiro e ninguém emprestava aquele Estado e esta dívida internacional que Portugal e Castelo eram capazes facilmente de levantar no século XVI na segunda metade do século XVII a Espanha já não é capaz de levantar estes empréstimos internacionais e depois existe uma aproximação do preço da dívida nestes outros países com o português e com o espanhol a Espanha fica de fora portanto a Espanha fica a partir da segunda metade do XVII na situação que a Inglaterra tudo estava na primeira metade do XVI e depois Portugal consegue continuar a levantar empréstimos por aqui fora mas os da segunda metade do XVIII já são empréstimos forçados portanto já tem um elemento de força empréstimo e não só um elemento de força como quando comparamos os empréstimos privados entre dois privados e os empréstimos entre o Estado e um privado passa a haver um prémio de risco que é pago pelo Estado ou seja hoje em dia o Estado tem um prémio de risco mais baixo que o setor privado porque as pessoas acreditam que é mais provável o Estado pagar que o setor privado nesta época havia um problema é que não se podia levar o rei a tribunal e dizer deves-me não pagas leve-te a tribunal portanto o prémio de risco era até era da parte do Estado ou da coroa e portanto passa a haver um enorme prémio de risco em Portugal e em Espanha na segunda metade da era moderna o que mostra que a coroa está a se tornar mais absolutista e mais arbitrária na sua relação com os mercados e eu penso que é nesse contexto que se tem que ver a questão dos Tavos e outras questões relacionadas pronto eu termino assim com este gráfico em que mostro que nas cortes de 1579 houve uma eleição para um procurador ou seja o que hoje chamaríamos um deputado para as cortes em Portugal que foi perdida por um voto portanto se isto não é uma proto-democracia obviamente com um franchise muito limitado eu não sei o que é houve de facto as instituições portuguesas políticas pioraram ao longo do tempo e pioraram em grande força no século XVIII muito obrigado Obrigada senhor professor vamos abrir agora alguns minutos de debate eu talvez abrisse o debate com uma pequena com uma pequena provocação é que talvez estes indicadores que nos apresentou que são essencialmente são quantitativos não é? o Marquês talvez o Marquês de Pombal dissesse que estes dados são culpa da companhia dita de Jesus que era sempre assim que ele sucessivamente se referia aos jesuítas e que decorreriam da sua perniciosa e funesta ação junto das elites portuguesas e do povo também com palavras que lhe eram caras porque o que foi apresentado a tese da leitura da história de Portugal apresentada no período de Pombalino nomeadamente através da dedução cronológica e analítica é que foi esta ação dos jesuítas que digamos que inquinou culturalmente a sociedade portuguesa e que depois que os dados que o senhor professor nos apresentou que seriam resultado disso e portanto quando o senhor professor diz era este o número de colégios era este o número de alunos pouco interessa se tinham qualidade ou não se eram bons ou não eu tenho algumas hesitações em relação a este ponto não sei se queria comentar ou se esperamos Sim, eu posso responder eu acho que há uma vantagem em começar pelos números e os números que eu conheça talvez o Jaime ali conheça outros estes são os únicos números comparados que existem para a capital humana comparada em Portugal com outros países da Europa para o século XVIII a numeracia comparada os únicos números que existem números concretos não são opiniões obviamente Marquês de Pombal era um político tinha uma opinião política para defender os números concretos que existem que eu conheça estes são os únicos e o que estes números concretos mostram é que para a primeira metade do século XVIII Portugal ainda não estava atrasado em termos comparados e os números e depois há aqui um intervalo em que não sabemos o que é que se passou e quando volta-se a abrir a luz no início do século XIX Portugal já é o país mais atrasado da Europa e até hoje assim ficou e sabemos também o que é que se foi passando não sabemos os números da numeracia mas sabemos o que é que se passou sabemos o número de alunos a cair drasticamente é difícil ter um país com muita numeracia em que não há escolas e não há alunos portanto eu acho que quem quem for um fã moderno pombalista é que tem que apresentar outros números alternativos a estes que venham de fontes concretas e que possam rebater estes números talvez a ideia de que a falta de adesão nas reformas pombalinas corra que sejam elas próprias endógenas não é? de uma falha qualquer a nível cultural mas isso um político quando faz decisões tem que ter isso em conta tem que ter isso se faz uma reforma que depois leva a que não haja adesão é uma reforma desastrosa seja como for aqui a questão é é muito importante sempre diferenciar o que é que é dito do que é que é feito o que é que está no papel e a história de Portugal está cheia disto vai-se passar no século XIX com as reformas liberais dizem vamos mudar tudo na sociedade o que é que depois mudou na prática vai acontecer outra vez com a primeira república vamos mudar tudo o que é que depois aconteceu na prática é sempre muito importante o que é que é de júria do que é que é de facto estas reformas toda a informação quantitativa que nós temos mostra que foram um falhanço absoluto no entanto eu devo dizer que o problema não é só de pombal pombal em si já é um resultado da maldição dos recursos eu não acho que isto se possa culpar num homem não é? tal como aí na Venezuela se não fosse o Nicolás Maduro era outro qualquer o problema é o problema fundamental que está bem estudado em economia do desenvolvimento que quando há recursos exógenos a vir para uma sociedade de fora de repente enormes recursos podem levar à captura do Estado e a uma deterioração das instituições políticas portanto essa deterioração provavelmente até já vinha do tempo de Dom João V eu não estou a dizer que é só o pombal o próprio tratado de Mitwin já foi um bocado original para a indústria portuguesa do meu ponto de vista e isso não tem nada a ver com o pombal até procuraram até procuraram exatamente até procuraram ser uma resposta a essa parte económica que já estava a ter problemas portanto nada que eu aqui disse pretende culpar uma pessoa não é? eu gostaria de ser claro quanto a isso sim mas estava só a ser ou apenas uma pessoa muito obrigado pela exposição do professor Nuno Palma é bastante interessante e uma vez que este estudo envolve também uma outra pessoa que conhece um projeto onde eu estou envolvido o professor António Castro Henriques a questão que coloco é a seguinte não é propriamente colocar um problema é talvez contribuir para que se possa ter mais resultados para uma tese final eu estou ligado desde 2012 a um projeto que se chama Património e História de Indústria dos Marcos o que nós temos vindo é um trabalho pluridisciplinar envolve uma série de disciplinas entre as quais a História e Penova e temos vindo a sistematizar a informação em diversos períodos o período mais adequado o período clássico do Império Romano e depois passamos para o período medieval moderno até aos nossos dias e temos vindo em retrospectiva recolhendo informação depositando essa informação numa base de dados e a partir daí as especialidades tratam os números e as diversas informações aquilo que eu queria chamar a atenção porque não vi na sua exposição foi a importância dos recursos naturais portanto os nossos recursos que estão no subsolo que tiveram ao longo da nossa história através da exploração das minas e das pedreiras uma importância quer para as exportações do país quer para o consumo interno e no caso da indústria dos marmos é muito interessante porque nós já conseguimos alcançar fontes diretas fontes recolhidas em arquivos diversos desde 1507 até aos nossos dias não encontrando um único ano interrompido portanto há uma sequência total e temos informações desde o século 13 de exploração deste recurso como valor económico e portanto a questão que eu colocava aqui é se para os vossos estudos pode contribuir terá peso exatamente os nossos recursos naturais os recursos que foram utilizados nas diversas nas diversas funções sobretudo na arquitetura em que empregavas mão especializada essa mão especializada mão de obra especializada que tinha outros custos em termos de salário mas em relação aos recursos naturais o que eu respondi aqui na sala foi que para ser muito direto ao assunto eu penso que não são importantes porque há demasiados contra-exemplos na literatura internacional bem estudados o caso do Japão é paradigmático de economias que desde que a economia seja forte tenha capital humano um povo educado é uma economia de serviços é uma economia que se pode industrializar e pode importar os recursos necessários ou desenvolver as tecnologias necessárias para utilizar da melhor forma os recursos naturais que tenha portanto pelo contrário o que a literatura internacional tende a mostrar é o contrário é que quando são economias que ainda são pouco desenvolvidas e de repente têm muitos recursos naturais têm esta tal maldição dos recursos naturais e têm exatamente o efeito contrário pode pensar no caso da Venezuela nas últimas décadas por exemplo a questão que eu coloquei foi exatamente a partir dos recursos naturais a sua utilização portanto a sua utilização nas diversas funções do recurso e no caso dos materiais pétreos tem uma função muito específica dedicada à arquitetura portanto envolve muitas tecnologias envolve muitas especialidades de operários diversos e que esses mesmos operários tinham que ter necessariamente formação de formação vária e que se multiplicaram por muitos casos como de grande sucesso já agora também aproveito porque há pouco não disse nós também já 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 verificamos um outro fenómeno que é aquele que ocorre após o terremoto de 1755 há uma explosão de encomendas não necessariamente provocadas pela tragédia do terremoto mas sim encomendas que já vinham anterior agora o que isto quer também dizer um pouco é que não houve aqui uma deslocação financeira para acudir aquilo que tinha sido o principal foco que era a capital do império mas houve sim uma multiplicação uma necessidade de de produzir novas obras para que talvez de certa forma também pudesse gerar mais economia eu posso muito rápido responder do meu ponto de vista o que causa o desenvolvimento comparado das sociedades são a qualidade das instituições políticas acima de tudo uma sociedade em que as instituições tomam boas decisões que há checks and balances que há checks on executive power portanto não há decisão arbitrária de umas pessoas no topo a decidir tudo de forma arbitrária ou em função dos seus próprios interesses é uma sociedade que cabe por tomar melhores decisões coletivas e portanto e esse efeito é muito superior a qualquer outro tipo de efeito dessa natureza e portanto quando pensa porquê que houve essa construção toda porquê que houve essa expansão dos conventos no século XVIII eu tenho uma explicação muito mais simples é é fácil passa a ser fácil importar coisas de fora e é difícil exportar porque o preço dos transacionáveis relativamente ao preço dos não transacionáveis tem essa evolução devido a todo o ouro do Brasil que está a entrar quando tem muito ouro a entrar de fora o que não se pode importar de fora é as coisas que se tem que construir cá dentro e essas coisas que se podem construir cá dentro são conventos e depois também se tornam lobbies atenção portanto quando há um elefante na sala que é uma explicação económica simples eu acho que quem tem uma explicação alternativa tem que apresentar dados equivalentes a estes que eu apresentei da evolução do preço relativo dos bens transacionáveis relativamente aos bens não transacionáveis Olá boa tarde antes de mais quero agradecer a sua partilha foi muito interessante não é uma área em que eu habitualmente trabalho que pongo ali se situo muito mais na área da evolução da filosofia portanto é estimulante também conhecer e desenvolver estas questões a pergunta que eu vou fazer é de curiosidade e reforçando que de facto a parte económica não é nem perto nem de longe a área em que trabalho mais mas como é que percebemos os números e são e são muito claros e percebi perfeitamente a sua tese no entanto uma das bandeiras de Pombal enfim dos que mais defendem Pombal independentemente de onde me situ não é é de facto o impulso que ele procurou dar tanto do ponto de vista da industrialização e do incentivo da economia através da criação também de algumas companhias monopolistas ou seja estaria Pombal a perceber incluindo até pela experiência que ele teve como diplomata em Londres terá até tentado reproduzir alguns modelos em Portugal sem grande sucesso como nós sabemos depois e eu aqui não estou a falar da questão prática que já percebemos que não não funcionou tão bem aliás nestas áreas e noutras como demonstrou mas estaria Pombal a perceber ou seja do ponto de vista teórico as medidas que ele tinha pensado para a indústria em Portugal e para a economia poderia se tivessem sido implementadas como deve ser e se a prática realmente receita e se a teoria poderiam ter conduzido a outro rumo ou na sua opinião isto claro que é uma pergunta meramente especulativa é uma curiosidade eu percebo isso mas também me interessa perceber se quando digo Pombal digo a enteração toda mas pronto aqui Pombal do ponto de vista simbólico mas gostava de perceber se a leitura que ele estava a fazer dos sinais poderia ser pelo menos correta ou mais ou mais ligada à realidade muito obrigado pela sua pergunta o melhor trabalho que eu conheço nessa matéria é um trabalho que ainda não está publicado mas está em progresso pelo João Paulo Salvado da Universidade de Épora e em que ele mostra mas também há um trabalho anterior interessante do Nuno Madureira Nuno Luís Madureira e a minha interpretação damos e pelo menos o João Paulo Salvado tem mesmo essa interpretação é que as companhias monopolistas do Pombal eram um bando de rentseekers o que se conhece na literatura internacional como rentseekers ou seja são pessoas que efetivamente conseguiram ter alguns lucros e ter algum sucesso mas esse sucesso foi à custa da sociedade como um todo e portanto são digamos pessoas a decidir em causa própria e portanto é este o meu sumário que penso que é absolutamente correto como sumário do trabalho muito recente e muito cuidadoso do João Paulo Salvado e assim e é assim que se espera numa instituição num país em que não há checks and balances não há um não há um mas cortes não há um parlamento a fazer barulho porque em Inglaterra uma coisa equivalente daria um barulho infernal no parlamento não sim eu concordo plenamente quando há pouco falava da questão da educação que é uma área que eu trabalho mais de facto há e já há estudos nesse sentido que há uma diferença realmente entre aquilo que se procurava atingir e a teoria que estava ali e as medidas que lá está que foram que estiveram no papel como próprio disse provavelmente até subscrevia ok tudo bem algumas coisas eram até bastante interessantes mas depois na prática a coisa era completamente diferente e eu a minha questão era precisamente esta se na parte da economia se poderíamos ou não perceber o mesmo caminho ou seja uma visão que mas já percebi a resposta é como a liberalização do mercado das energias há uns anos atrás em Portugal ou acabar com as direções gerais para criar reguladores supostamente independentes em Portugal mas depois são capturados pelo poder político e acaba a ser pior do que ter uma direção geral em que se sabe de quem é a responsabilidade é o equivalente ou seja até torna menos transparente e mais fácil a roubalheira digamos assim Obrigada Eu gostava de fazer na linha do que a minha colega lhe perguntou gostava de perguntar voltando das reformas económicas e industriais do Marquês de Pombal que têm sido muito relevadas no plano da história económica e eu acho que aquelas medidas reformistas tão extensivas procurando abranger vários setores foram as mais adequadas em termos de perfil reformista e de tipo de industrialização e de medidas económicas foram mais adequadas ao Portugal do tempo independentemente depois como elas foram implementadas ou estavam desadequadas em termos do perfil da natureza das medidas Mas em que período é que está a dizer? Não percebi Do período Pombalino das reformas do Marquês de Pombalo Isto é uma coisa por razões endógenas que eu acredito talvez não tivessem resultado mas do ponto de vista das medidas em si realmente eram pertinentes para aquele tempo ou estavam fora ou eram desadequadas? O que eu penso é o seguinte eu penso que quando Pombalo chega ao poder as instituições políticas já eram completamente atrasadas e desfuncionais a nível europeu quando Pombalo chegou ao poder já não havia cortes a reunir há meio século aproximadamente numa altura em que em Inglaterra as cortes eram permanentes no século XVIII o parlamento inglês é permanente está a tomar todas as decisões aliás o rei começa a ter cada vez menos poder tem de aprovar orçamentos anualmente por exemplo e em Portugal tinha havido aprovações de orçamentos ainda no século XVII depois da restauração com os braganças agora a questão é portanto a economia inglesa está-se aproximada do que nós pensamos como uma economia moderna em que há checks and balances ao poder executivo o parlamento toma decisões o rei não decide por si o que quer e quando quer e como quer enquanto que a economia portuguesa está aí na direção oposta o contexto em que Pombalo chega ao poder já é esse contexto já é um contexto não haver checks and balances ao poder político portanto muitas dessas geneiras que o Pombalo vai fazer no poder pode fazê-las por causa desse contexto a questão está no escrutínio na sua perspectiva a questão está no escrutínio é evidente não ter instituições políticas que permitam escrutínio depois mesmo uma ditadura ou mesmo um país com instituições políticas atrasadas possa ter pode fazer esforços de industrialização e se quiser se quiser ser abnovolente pode pensar nos esforços das companhias pombalinas de comércio e nos esforços que Pombalo fez para afastar a economia portuguesa do que ele via como uma excessiva dependência da economia inglesa nesse sentido a verdade é que não funcionaram e as razões pelas quais não funcionaram do meu ponto de vista também tem tudo a ver com isso será que podiam funcionar dado esse contexto político do meu ponto de vista não dado o contexto político é inevitável para haver as neiras feitas então e voltando já agora pegando também naquilo que apresentou se a partir dos anos 50 do século 20 houve uma retoma industrial significativa significativa em primeiro período de Salazar quer dizer que no período de Salazar havia escrutínio ou tem não ou seja havia mais do que no século XVIII havia uma constituição havia mais do que no século XVIII por aí não é difícil mas eu posso muito brevemente em literalmente menos de dois minutos explicar isso se quiser que eu responda agora em linha com o que eu falo do senhor de Eduardo como é que comparam outros estados europeus no século XVIII também absolutistas estou a pensar por exemplo na Áustria exato tinham razões endógenas ou seja nós temos de perceber o XVIII é a origem do problema para Portugal mas o grande agravamento em força do problema para Portugal não é o século XVIII é o XIX e o que é que se passou em XIX no século XVIII que não se passou noutros lados o que se passou no XIX foi isto já agora anuncio que há uma conferência que vai haver no ICS dia 23 de setembro só para discutir as reformas chamadas liberais do século XIX para quem possa estar interessado vai acontecer no ICS a 23 de setembro o que é que aconteceu no século XIX aconteceu no século XIX em breve termo e vai levar ao XX é isto é Portugal era um estado de nação como não eram a Itália a Alemanha ou mesmo a Espanha e um artigo antigo tal e o professor Jaime Reis de 84 diz que é por Portugal não ser um estado é já ser um estado de nação uma identidade clara no século XIX que não é uma prioridade política no século XIX alfabetizar a população enquanto que em Espanha em Itália na Alemanha era uma prioridade política alfabetizar a população então a identidade é uma maldição pronto portanto e havendo umas havendo a identidade portuguesa já existir como tal teria sido uma maldição e mas o processo político em Portugal mesmo com essas reformas liberais não levou instituições modernas para a época atenção é muito importante perceber isso mas isso é mais do que eu tenho tempo agora de explicar o que aconteceu depois já no século XX foi que a Primeira República até tentou a Primeira República até tentou alfabetizar construindo algumas escolas mas não havia adesão às escolas e porquê que não havia adesão às escolas porque era porque era porque era uma estratégia de desenvolvimento contrária à cultura das pessoas os padres na aldeia estavam a dizer às pessoas não ponha o filho na escola que eles vão vão pôr-lhe coisas na cabeça do filho que você não quer e portanto o que aconteceu com o Estado Novo foi simplesmente que teve uma expansão das escolas mas em escolas em que os crucifixos estavam outra vez na sala de aula em escolas em que havia separação de géneros até nos recreios não só nas salas de aula portanto houve uma adesão da população uma adesão da população a essas escolas que finalmente conjugaram-se esses dois fatores conjugou-se o fator de haver vontade política de alfabetizar a população que dentro de certos limites penso que existia na Primeira República com haver adesão do povo a essa expansão escolar mas repara que mesmo na Primeira República a adesão a vontade política não era tão grande como pudesse parecer precisamente porque apesar de uma democracia muito parcial uma democracia isso tinha um problema era que se alfabetizasse o povo rural depois o povo ia votar contra aquele regime e portanto não havia muita pressa em alfabetizar o povo rural uma coisa é as escolas aqui urbanas que votam no Partido Republicano Português Partido Democrático outra coisa é as massas rurais que votam em quem o Padre manda votar Qual era o escrutínio que havia no Estado Novo relevante para se perceber essa reemergência de uma economia industrializada nos anos 50? Conjugaram-se uma série de fatores uma foi esta conseguiu-se resolver o problema secular do analfabetismo que nunca tinha sido resolvido não há qualquer progresso na Primeira República isto é a taxa de analfabetismo nos dois momentos em que o Jaime e o observamos para a Primeira República era 40% no início do século XX continua a ser 40% quando acabou a Primeira República existe uma enorme uma enorme descontiduidade imediatamente primeiro ainda com a ditadura militar e depois com o Estado Novo porquê? por causa dessa adesão das pessoas à escola adesão do povo à escola era um regime mais alinhado com a forma de pensar das pessoas da época temos de nos pôr eu sou ateu eu não sou sequer católico mas as pessoas desta época não eram e é isso nós temos de compreender para perceber a adesão delas e essa adesão a nível portanto o Gustavo Novo fez foi primeiro resolver o problema secular do analfabetismo e estando esse problema resolvido que também vai ter efeitos mais tarde está a resolver primeiro nas crianças não é? só resolveu primeiro nas crianças atenção quando há ainda o 25 de Abril às vezes as pessoas de capacidade intelectual baixa mandam algumas bocas contra mim e dizem lá está ele a dizer que acabou com o analfabetismo não é verdade eu nunca disse isso acabou com o analfabetismo entre as crianças como tinha de ser não havia outra maneira de o fazer e portanto esse analfabetismo que acabou entre as crianças só vem a ter efeito começa a acontecer logo em finales do século XX a ser resolvido mas só vai ter efeitos muito mais tarde e esses efeitos vão ser conjugados com uma enorme abertura da economia portuguesa a partir do início do século X primeiro ainda nos anos 50 ainda são efeitos principalmente do analfabetismo havendo uma enorme queda da porcentagem da população a trabalhar na agricultura pode ver aqui setor primário 50% da população a trabalhar em por volta de 1950 começa logo a cair em pico ainda nos anos 50 a economia está-se a transformar está-se a industrializar e depois a partir dos anos 60 com a entrada para a EFTA há uma enorme abertura da economia uma enorme abertura dos mercados portanto a economia começa-se a liberalizar em grande escala nunca me ouviu dizer nada em relação a contrafatuais podia ter crescido mais ou podia ter crescido menos se fosse uma democracia se fosse uma coisa diferente são questões à parte nós temos de ver estas coisas de uma forma absolutamente objetiva isto foi o que aconteceu estes são os factos do desenvolvimento da economia portuguesa e podemos tentar perceber quais são as causas do desenvolvimento que nós observamos nada disto é normativo nada disto até porque como eu tenho dito muito repetidamente a democracia é um fim em si independentemente de qualquer tipo de autocamos económicos que nós possamos observar é um fim em si mas do ponto de vista factual de quando é que a economia se desenvolveu e porquê nós temos de perceber porquê e são estes os mecanismos aliás vê isso perfeitamente nesta curva todo o século XIX como eu repeti no princípio e volto a acabar com isto a economia portuguesa estava nos anos 20 do século XX no mesmo ponto em termos de desenvolvimento que tinha estado em meados do século XVIII isso é uma coisa espantosa não se evoluiu nada entre meados do século XVIII na economia e os anos 20 do século XX isso é uma coisa espantosa não é? e já agora no período do Estado Novo o papel dos territórios ultramarinos na recuperação da economia teve algum impacto ou não? não porque o peso era absolutamente mínimo as colónias mesmo no seu pico que é nos anos 60 e 70 durante a guerra o peso é mínimo e os custos caríssimos porque a guerra é caríssima aliás até diria que é uma utilização completamente estúpida de dinheiro fazer uma guerra daquelas era dinheiro que podia ter se investido de forma melhor mas depois fazia parte da ideologia do regime mas em termos se é isso que está a gerar o crescimento observado já me acusou o Fernando Rosas de não saber o que é isso mas é absolutamente falso o peso do império na economia portuguesa nos anos 50 60 e 70 até a revolução é mínimo e não só o peso é mínimo do império em termos dos recursos que vêm como os custos são caríssimos porque a guerra é caríssima portanto achar que o desenvolvimento foi por causa de explorar as colónias é absolutamente cientificamente falso não damos tudo estava esta sessão com renovados agradecimentos ao Sr. Professor Mano Palma muito obrigado e aos que assistiram obrigado obrigado